Considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil, Tiradentes é um dos meus lugares preferidos em Minas Gerais e eu vou te mostrar o porquê. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. Eu tô aqui em Tiradentes, essa cidadezinha maravilhosa do interior de Minas Gerais. E eu vim mostrar essa cidade porque ela é muito linda, gente, é uma cidade histórica. E assim, ela foi fundada na época que achavam muito ouro aqui, ela era um distrito de São João Del Rey. E aí depois foi mudando a administração, mudou o nome aqui pra Tiradentes porque o Tiradentes, né, que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, acharam registros de que ele pode ter nascido aqui por essa região. Então deram o nome de Tiradentes nesse distrito pra homenageá-lo. E aqui é uma cidade que é muito linda, ela é uma cidade muito conservada porque aqui virou um polo de arte barroca. A gente tá aqui do lado da igreja Matriz de Santo Antônio, que é uma das mais famosas aqui de Tiradentes, mas tem outras. Ela é uma igreja que tem várias obras talhadas do Aleijadinho. Talvez é bom a gente repensar esse nome de Aleijadinho, talvez ele não gostaria de se chamar de Aleijadinho, entendeu? Porque o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Um escultor super famoso, você já deve ter ouvido falar, e essa igreja tem várias obras dele. Vamos começar o passeio por esse ícone turístico aqui. Gente, olha pra essa vista maravilhosa, sabe? Tem um cemitério aqui do lado da igreja, não sei exatamente o que é, mas eu já vi muitas igrejas assim, mais antigas, que tem cemitério. Deve ser um povo importante. Isso tudo entalhado de dourado é ouro. Ouro tirado aqui da região. Pra mostrar todo o poder da igreja católica. A gente acabei de ouvir o guia de gaiato aqui, e ele falou que aqui embaixo, esse piso aqui, são sepulturas, aqui foram enterradas pessoas, e que sepultura chamava infernos. Então essa região aqui é a região do infernos. Música Música Uma das coisas legais que o Guia contou Foi que essa coluna aqui Que representa a vida das pessoas Que todo mundo vai morrer Tem uma figura feminina grávida De 15 anos Desse lado ela é com 30 anos Desse lado ela já tá com De 40, 50 E aqui ela já tá com 70, 80 E aí as flores vão murchando Em direção ao Sol Ao pó Outra coisa que eu achei super legal que o Guia falou É que o altar ele é um pouco assim Sabe? Pra ficar com a sensação de que O Espírito Santo soltou um vento Então ele tem uma ideia de movimento E aqui tem um jogo de luz e sombra Entra a luz aqui e aqui tem sombra Porque na época acreditava-se que Deus Estava acima do bem e do mal E eu acredito nisso também Ele falou que Deus criou o bem e o mal Então a dualidade Tiradentes ficou famosa por ser um polo artístico De arte barroca Mas até hoje é um polo artístico cultural Tem muitos festivais que acontecem aqui Tem o festival de cinema Festival de fotografia, de literatura, de gastronomia E tem muitas galerias por aqui também Várias galerias de artes Essa aqui que a gente entrou é de um artista só Sérgio Ramos, que ele mora aqui E tem várias outras É muito gostoso ficar andando Vendo as galerias, vendo as artes Ai gente, que delícia Que quadro lindo E eu tô com a sorte de estar com o artista aqui do meu lado É seu, né? Sim Restaurante italiano desde 2002 Que era de uma artista que também tinha um restaurante Então tem vários quadros Que foi ela que pintou Lá no cardápio tava falando Ela já faleceu Mas a família continuou conduzindo o restaurante com muito carinho Meu Deus do céu Muita comida deliciosa Mas vou precisar dar uma deitada agora E realmente é comida muito boa italiana Macarrão perfeito no ponto A gente pediu um carbonara Maravilhoso Que chapada Carbonara, sabe? Com bastante queijo Sem miséria Muito queijo Maravilhoso, assim E preço bom pra duas pessoas Foi R$69, né? Uma tigela gigante de macarrão Ainda tá voltando com uma ermita Que sobrou A gente comeu duas vezes cada uma Ainda sobrou um prato Eu tô muito cheia Tô quase rolando Tô precisando dar uma deitada agora Gente, Juliana achou esses banquinhos aqui, ó Banquinho pra fazer cocô, né? Banquinho de cócoras Ou pra pôr na frente de casa Pra meditar também Pra meditar Pra sentar, colocar um tênis R$25,00 Gente, é todo cantinho que você olha É uma imagem sensacional Maravilhosa Digna de um quadro E esse senhor Que deitado todo Elegante Esse chatariz é um dos mais antigos da cidade Ele foi construído pra suprir água potável pra população Ele data de 1749 Essas três carrancas da frente Eram destinadas aos homens livres, brancos E atrás Eram destinadas aos animais e aos escravizados Assim, como toda cidade histórica no Brasil Tem essa situação péssima O quanto essa sociedade é injusta O quanto é recente ainda A situação de injustiça, de racismo De segregação racial do país, né? Complexo Em cada uma dessas carrancas Você deve beber água de uma só delas E uma vai te conceder saúde Outra amor E outra riqueza Só que não sabe qual que concede o quê, entendeu? Vou beber de uma delas ali E eu torço pra que seja me concedida Saúde, riqueza, o amor E tudo isso também Porque eu quero tudo Bebi a do meio A do meio, né? Ela tá com uma cara de saúde Tá Vou beber aqui da direita Eu sinceramente acho que a da direita tá com cara de saúde Se você for ver, ela tá bem conservadinha Tá vendo? A de lá Tá com cara de riqueza Porque depois do último governo Ela ficou Coitada A riqueza ficou um pouco Vai ter que recuperar E essa aqui pra mim Ela tá com cara de amor Entendeu? Porque ela é mais adornada Ela vai pra cima Vai pra baixo Uma coisa meio mística Sendo assim A Juliana vai beber mais um pouquinho Dá de saúde Tem um lodo ali Não é preocupante? Nada Isso aí é Nada, nada Daqui do Chafariz Tem uma vista muito linda Da Igreja Matriz Logo lá atrás Chegamos aqui no picolé do Amado Pra tomar um picolézinho Foi muito recomendado Peguei um de laranja com morango Muito gostoso A Juliana pegou um de pistache Que é o preferido dela Esse daqui é o frutalhada Que é manga com laranja E aí tem as frutas Tem kiwi, tem morango Embaixo Eu pedi uma recomendação no Instagram De lugares, lojinhas Lugares pra comer em Tiradentes Aí mandaram marcas mineiras Eu pensei Ah, mandou pra eu ver as marcas mineiras Mas não Tem uma loja que chama marcas mineiras E gente, tem uns pratos Muito lindos Assim Sabe? Não tá pro meu orçamento no momento Mas olha isso Um pouco mais lindo É de vidro É um vidro Parece É vida artesanal Vida soprado Acho, não sei Só que o precinho 150 reais Me apaixonei por esta luminária Belíssima Pintado a mão Pintado e depois bordado Vamos, gente Vamos quando eu tô podendo Nessa loja a mão A gente tem uma lojinha Do lado das marcas mineiras Que já é mais meu orçamento E olha essas bananas Sua cara Nossa, tá muito linda E tá muito Já quebrou Tá bom esse cacho aqui, senhora? Tá bonito Da prata Olha esse tudo bonitinho Faz muito tempo que eu tô procurando essas bananas pra comprar pra decorar a cozinha Há muito tempo mesmo E essa aqui eu achei que tava no ponto Tava no ponto certo Eu tô com vontade de comprar aquela mesinha com lareira Ah, quer ter uma lareira? É uma mesinha com lareira Aí eu tô com aquilo na cabeça Agora a gente chegou nessa lojinha Chama Apple's Place Que a gente ontem encontrou um chocolate Muito delicioso Além de que tem um buquê de flores secas Lindos Que também me deu vontade de adquirir Coisa de decoração muito linda E chocolate muito gostoso Esse aqui é um chocolate gold Que ele é Eu não sei por que que ele é dessa cor Ele é meio caramelado E esse aqui é com nozes e flor de sal Ai, gente É perfeito, assim Acho que é o meu bombom preferido na minha vida Eu tenho um gosto mais caramelado mesmo De caramelo Com a flor de sal e nozes Sério, perfeito Na Jane's Apple Acabei de mostrar as imagens Vem aqui Se você vier aqui Vem aqui e prova esse chocolate Que você não vai se arrepender 3,20 Um novo dia Uma nova tiradense E hoje amanheceu chovendo, gente Mas já não é tão de manhã Porque enrolamos pra sair E eu vim mostrar um pouquinho da hospedagem Onde a gente tá ficando A gente tá ficando no AirBnB Na casa do Elvis Ele mora aqui E a gente tá ficando, tipo Na ediculazinha do fundo, ó Tem um quintalzinho aqui Bem gostosinho Vou mostrar o quarto pra vocês Outra bagunça Mas não é, a gente tá viajando Vai ficar bagunça Mas não tem guarda-roupa Fica tudo em cima da cama, entendeu? Aí tem aqui uma cama da bagunça Uma cama pra dormir Que também tem bagunça E um quartinho aqui, ó Muito joinha Entendeu? Uma TVzinha Um semi-armário aqui Aí aqui já fica Do ladinho de fora Tem uma mesinha Um banheirinho Muito do legal Eu adorei esse detalhe aqui Da descarga, ó É a descarga seguradinha Com umas mãos francesas Bem mineiras E a programação hoje É ir pra bichinho Que é um distrito aqui Da região de São João do El Rey Tira dentes E aí tem bichinho Que é onde ficam vários artesãos Tem várias lojas de artesanato E também tem um restaurante lá Que recomendaram bastante Então vamos Vamos pro bichinho Ô bichinho Eu também Seu bichinho Eu também vou Do nada Uma carroça No meio da estrada Gisele querendo ver a paisagem Gente Chegamos em bichinho Olha que coisa mais doida Esse dinossaurão Feito com um cipó Todo enrolado Todo trançado Olha isso Incrível Olha, realmente Eu estou muito empaquetada Muito perplexa Gente, tem esses clássicos bancos De oncinha Que eu acho que é a coisa mais linda do mundo Várias lojas aqui Nessa região Que eu vi que está rolando Essa lareirinha Que eu acho a coisa mais linda Estou com muita vontade Você bota álcool de cereal E aí Pega o fogo E fica um foguinho Nunca vi ligado também, né? Que é álcool etanol De pôr no carro Que bota mesmo Então você pega no posto de gasolina mesmo Agora ficou mais interessante Durou duas horas Aceso A menorzinha Olha que lindos Essas banquetinhas As coisas mais lindas Aqui com um monte de flor Pendurada Pra ficar seca Sabuguinho de milho, ó Ai, que lindo Olha, gente É uma folha Que eles trançaram Pra fazer Ai, gente Olha essa banquetinha Que abraça a bunda da gente Eu quero tudo Me segura, me segura Gente, amei essas mascarinhas Me lembra O logo da Baiana System De onde é que vem, amigo? As madeiras que você faz? Mas eu venho do sul Vem do Paraná Aí traz pra cá? Isso aí o pessoal traz Pra as macenarias, né? Vendem Aí eles fazem os móveis Aí sobra os pedaços E eu monto os painéis Monto as máscaras Monto tudo E de onde que veio A ideia de fazer as carinhas? Onde veio? É... Desafio É desafio Pra poder fazer Não tem, assim, uma ideia Principal É desafio A gente vai montando O que dá pra montar, né? Ai, que massa Gostei dessa daqui Que ela é metadinha Daí parece até um jogo de sombra Vou escolher uma, gente Achei muito bonitinha Tem uma aqui fora também Que eu gostei, ó Ó, tem essa daqui Que ela é inteirinha Com essa madeira Que ele usa de aproveitamento Eu achei que ela ficou bem Tem a marca, sabe? Da madeira E eu gostei daquela ali também Que tá parecendo uma maquiagem hipster Essa aqui também Que tem sardas Do TikTok Fez essas sardinhas Olha essa escultura aqui, gente E não Tem a cabecinha ali dentro Entendeu? Gente, essa galeria É do Fabio Francino Mas também Da esposa dele Daniela Oliveira E ele falou também Que tinha coisa do irmão dele E coisa do pai dele também Mas ele disse que essa região aqui Do bichinho Começou tudo com a oficina de agosto Que a gente vai pra lá Logo em breve Que começou mais ou menos Nos anos 80 A trazer essa estética Do rústico Barra moderno Ele faz uma coisa mais voltada Pro circo Que ele trouxe essa leitura Da arte popular brasileira Mas que ele também gosta muito De dança Gosta muito de circo E por isso que ele faz Tem uma observação Que ele disse sobre circo, né? Que o entretenimento Que vinha pras áreas rurais Era o circo Os cantores sertanejos Cantavam nos circos Então por isso Essa influência dele Nas peças Queria saber de você O que você tá sentindo De Minas Daqui desse interior Ai, paz Paz maravilhosa Não é nem paz terrível Paz maravilhosa, gente São cidades que ficam Uma região Que tem muito cristal Tem essa serra maravilhosa E dá uma sensação De tranquilidade Eu tô dormindo bem E aí a galera tem Essa coisa mais De viver mais tranquilo Mais simples E essa região aqui De Tiradentes Principalmente como tem Essa coisa de arte Muito forte também Tipo, me identifico com a galera Você também não se identifica? Muito, muito Tipo, as pessoas são gente boa Gostam de conversar Mas todo mundo sabe Tem uma criatividade Muito pulsante Assim Ai, muito gostoso Dá vontade de viver assim Saber viver assim Dessa coisa da prosa Do povo gostar de conversar Da galera ter uma coisa com arte E um arte barra artesanato Nessa coisa da arte popular Para mim tem muita conexão Porque eu também sou de uma família De artistas populares Minha avó era uma artista pintora Incrível Mas também bordadeira Também cozinheira Meu avô, por parte de mãe Ele já era um grande gambiarreiro Também artista Mas muito mais Para essa coisa da arte popular Então para mim Me conectam muito com isso Assim, né Acho gostoso Mineirinha de coração Ai, eu sou Eu tenho talento para ser mineira Sou mineira de coração mesmo Vamos entrar aqui, ó Que tem um monte de coisa diferente Vou reparar a bagunça nossa Ah, não Vou reparar a bagunça, não Aqui eu chamo de museu de exigidade Então um pouquinho de cada coisa Ai, que legal Tem de um tudo um pouco mesmo aqui, né Ó, gente Cantinho da Tatá Tem o que? Cafézinho Chazinho Bolinho Brote fubá Biscoito Povil Pãozinho de queijo Wi-Fi Ah, Wi-Fi E um dedinho de prosa Ó, gente Aqui tem quadros Tem história de bichinho Levar para alguém que está lá no interior de São Paulo Falar, olha que interessante O que é bichinho O que é tiradez Por que chama bichinho, né Sim Por que chama bichinho? É um apelido, né Porque aqui era uma fazenda do Vitoriano Veloso Que é um escravo E ele criava animais soltos aqui Ah Então ele falava lá em São Paulo Ele não poderia ser um fazendeiro Ele era um escravo Como ele poderia ser um fazendeiro Plantar, cultivar Tem... Aí ele falava que vinha aqui trazer comida para os bichinhos Você vai nos ateliês e os artistas estão lá disponíveis para te explicar sobre a obra Sobre o bichinho Eles parecem muito apaixonados em relação ao bichinho Porque é isso, né É um meio de natureza Uma cidadezinha no meio da natureza Que bomba a arte, né O povo conversa de boa Recomenda a outros artistas Muito lindo, muito lindo E agora, vamos comer? Vamos comer Tem a Angela, o Tempero da Angela que é famoso Que apareceu na TV, apareceu documentário Mas ele recomendou a Joana É Joana que ele falou? É, foi o primeiro restaurante daqui Que ele falou que foi o primeiro restaurante da cidade A gente vai dar uma passada Vamos ver qual que a gente vai De repente também ainda tem a questão Ó, essa é a capelinha aqui de bichinho Igrejinha E esse aqui é o centrinho que a gente está chegando Ó, e esse aqui é o centrinho de bichinho Tem vários restaurantes Uma fontinha de água Pracinha A gente veio comer aqui no restaurante da Joana Que nos disseram que foi o primeiro restaurante aqui de bichinho Gente, a gente pediu aquela coquinha com gelo de limão O limão cravo Que veio ainda geladinho Ó, que delícia Chegou a comida Olha essa comida Nessas quimbucinhas Já fiz aqui o arroz mais soltinho que eu já vi na minha vida Frango com quiabo Tem feijão, tem farofa Tem couve, tem angu E o frango frito da Juliana Estava sedenta por um frango com quiabo há dias Era tudo que eu queria para o dia de hoje Muito gostoso Muito bem temperadinho Comida mineira, né? Ah, franguinho com quiabo Bom demais Mas no comecinho aqui do distrito de bichinho Indo em direção a Tiradentes Já voltando Tem a oficina de agosto Que muita gente Muitos artistas falaram daqui Que foi a primeira oficina A primeira loja que chegou nessa região Que tornou isso aqui um polo de ateliês Chega a ser histórico aqui para bichinho O pote veio para cá, tem 30 anos A nossa comunidade não tinha nada de trabalho Aham Aí para dar entrego para nós Ele começou a fazer essas coisas Porque ele já tinha esse trabalho no Ingo das Artes Ah, aí em São Paulo Em São Paulo Aí a ideia era ficar dois anos ensinando o pessoal E ir para outro lugar Ele veio cheio de boas ideias Mas que as pessoas também quiserem Que legal E aí já tem 30 anos que ele está aí Nossa, como é que ele chama? Tote Tote É, é o dom da oficina de agosto E ele mora aqui? Mora A gente vive do artesanato Ele virou um polo do artesanato em arte também É Olha o que eu encontrei ali Eu amei que nesse Adão e Eva Adão e Eva, os dois estão grátis Olha aqui os corpos Nossa, eu amei Falso perfumão Muito legal Comprei um negócio de prato Joguinho americano Pintado à mão Olha isso Lar doce lar Aí é a verdadeira representação da bandeira brasileira Entendeu? Folhas, frutas Um céu azul E olha que lindinha essa colinha Muito linda Agora eu estou aqui na frente da Casa Torta Que é tipo um parque de diversão Que tem brincadeiras das antigas, sabe? Perna de pau Não sei exatamente quais são as brincadeiras Porque a gente não vai entrar hoje por causa do tempo Mas dizem que é muito legal para a criançada e para os adultos também Revisitar a infância E ela é realmente duas casinhas bem da torta Muito bonitinha A gente agora veio para Santa Cruz Que é a menor cidade do Brasil em território A gente acabou de descobrir Estava conversando ali com a Carla A dona de uma loja de imóveis Que fica entre São João Del Rey e Tiradentes Antes era um bairro de Tiradentes Mas emancipou e hoje em dia é a menor cidade do Brasil em território Santa Cruz E aqui tem muita fábrica de imóveis Muita E o preço muito bom Inclusive a gente acabou de passar numa fábrica de cúpulas A gente passou numa fábrica de abajures e cúpulas Acabei não mostrando Comprei um abajur e três cúpulas Para os abajures que tem lá em casa Por 200 reais Vocês tem a noção? E o abajur é um abajur muito lindo e diferentão Pega, Gi Pega Pega, Gisele Pega Cansou, né senhora? Ó, gente As lojas são todas assim, grandonas Aí vários móveis Preço ótimo Agora a gente chegou aqui na fermentaria Veredas Para formar uma bebidinha de fruta fermentada Que elas adoram, gente É bom demais Um novo dia Uma nova Tiradentes E a gente indo a caminho de São João del Rey agora Que é a cidade maiorzinha aqui Próxima a Tiradentes E vamos ver o que tem por lá, gente E a gente vai lavar roupa também A gente tá com as roupas sujas que a gente tá viajando há muito tempo O quê? Já esqueceu a roupa? Já esqueceu a roupa Putz Eu ia lavar roupa Acabei de lembrar Falei, cadê a sacola da roupa? A gente vai voltar pra pegar a sacola da roupa agora Roupinha lavando Chegamos aqui no centro de São João del Rey Hoje domingo parece que tá tudo bem fechado, viu gente? Ai, mas aqui também é bem bonitinho, hein? Ó, essa aqui é a Catedral Basílica da Nossa Senhora do Pilar A gente não vai entrar agora que não vai dar tempo Eu vi que tem um monte de igreja mais pra lá Também tem trocentos igrejas por aqui também E aqui, ó Nesse cantinho já dá pra ver outra logo ali Ó, essa daqui é a Igreja Nossa Senhora do Carmo Uma das mais conhecidas aqui da região Ela é realmente bem linda Tá fechada hoje, não sei se abre E aqui tem a Taberna do Mar Que eu ouvi dizer que também é bem famoso Rolando um choro aqui, gente Eu quero muito conhecer São João del Rey Mas a gente chegou aqui num domingo e tá tudo fechado E tá muito calor na rua Tô cansada A gente tá duas semanas sem parar na rua até altas horas Eu queria banhar, entendeu? Eu vi que tem um poço pertinho de onde a gente tá hospedada lá em Tiradentes Eu pensei, imagina pôr um biquininho e só ficar ali, ó Só apanhando assim, ó Roupinhas lavadinhas e dobradinhas, hein? Amém Um novo dia, uma nova Tiradentes E a gente já com as coisas empacotadas Porque a gente tá indo, tá indo embora hoje Tamo indo pra São Tomé das Letras Eu queria dar uma passadinha em São João del Rey Porque ontem acabou que não deu pra gente passar em São João del Rey Porque a gente tava realmente muito cansado E é isso, tamo se despedindo aqui Dessa cidade maravilhosa Dessa hospedagem também que nos recebeu muito bem Do Elvis Vou ver se eu consigo fazer o Elvis dar um oizinho pra vocês Aqui é o lugar que a gente tomou café da manhã todo dia Café da manhã assim, sabe? Broninha, com vista Olha a vista de jardinzão, cheio de passarinho esse quintal E aí já tamo botando tudo aqui no carro Pra seguir nosso rumo E aí, como é que estão as coisas aí? Encaixadas Tudo encaixado Sem brincar de tetris Ó, gente, esse aqui foi o Elvis Que recebeu a gente muito bem Café da manhã maravilhoso Recepção maravilhosa Gente boaça, né Elvis? É gente boa demais Quem tá falando é você, né? A mordida dela Já tamo a caminho Mas a gente não poderia deixar de passar Num lugar que muita gente recomendou Que a gente não tinha tido tempo de passar Que é o Chico Doceiro O Chico foi um doceiro aqui da região Ficou mais de 50 anos trabalhando com doce Ele já faleceu Quem tava aqui na loja era o neto dele Desde os 8 anos de idade Ele já também aprendeu a fazer doce E o Chico começou a fazer doce desde criança Ele é muito famoso aqui na região Pelos doces tradicionais mineiros Doces de tacho Esse carudinho, gente, eu amo Hum Hum Perfeito Muito crocante Meu Deus Muito fresco Muito fresco Ele recheia na hora Eles também vendem 20 carudinhos Com o doce Pra você ir recheando Comendo por 35 reais E quanto foi? Foi 2,50 a cada Nossa, muito bom Nossa, gente Isso aqui é muito bom A gente chegou aqui Em Sanjou del Rey Pra almoçar E a gente achou um restaurante Bem simplinho Que chama Comida de Mãe Gente Tem prato pequeno por 13 Tem prato grande por 18 Olha, gente Comidinha de mãe Tá bom, bem? Eu sou muito fã de refrigerantes regionais E a gente já tinha tomado em posto de caldo Esse JF aqui E aí tinha de abacaxi Muito gostoso Tem suco de maçã e abacaxi Olha a corzinha dele É muito bom Eu achei que ia ser mais artificial Mas também gostosinho Gostinho de... Fui no Guaraná também, né? Aqui em Sanjou del Rey Muita gente me recomendou Essa padaria Que fica do lado da Taberna do Omar Que dizem que tem uma rosca Maravilhosa A recomendada é essa daqui, ó Famosa É a igreja de Nossa Senhora do Carmo Ela é de 1732 O Zegin simpático que tem nessa igreja O Zegin bem simpático Essas coisas talhadas Batia de madeira Mas tá pintada de branco Parece uma pintura mais recente Juliana, sofrendo de calor Tá muito quente Deve estar aqui uns 35 graus Deve estar Conhecemos um pouquinho de São João del Rey E agora já estamos seguindo nosso caminho Para São Tomé das Letras Que vai ficar para o próximo vídeo Juju já está aqui na direção Tiradentes e São João del Rey Realmente uma região muito especial Espero que vocês tenham gostado E um beijo, querida